Fazenda Cacimba Nova Sentindo sem paradeiro Falta de junta de bois Que lhe levavam de dois Obedecendo ao carreiro Resistente casarão Em ti as festas olhavam Onde os vaqueiros brincavam Em corrida de borão O touro velho berrando No troco do pau fugando Os seus chifres amolando Com o maior desespero Num heroísmo tamanho Em defesa do rebanho Fazendo medo ao vaqueiro Fernando Catatau Quem te vê sai suspirando Lamentando cada estante Vendo o tempo demorando O seu passado brilhante Mas rogo adeus para o dia Reinar que ainda alegria Paz, sossego e harmonia Voltando à felicidade E o sentimental vaqueiro Passando do seu terreiro Solte um apoio de saudade Poderam16 com conduzida Obrigado! Obrigado.